Ô Jota, pô, como fica a minha situação? 24 horas esperando o vídeo sair, você solta o vídeo em 360p? Como fica a nossa situação? Aqui, como que a gente faz? Vai responder. Tô só esperando ele visualizar. Ele visualiza rápido, tá? E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Visualizou já! Já visualizou! Parece que é mentira, parece que é sacanagem. Mas, ó, ele visualiza minhas paradas em um segundo. Processando a versão em HD. Aaaaaah! Jota, Jota, Jota C! Jota C! Jota C! Jota C! Caralho, tropa! Jota C tá na live, viado! Vamos, porra! Pô, como fica a nossa situação, tropa? Nós esperando aqui o bagulho e o bagulho em 360p? Como fica a nossa situação na parada? Ó, já deixamos o like. Será que agora foi? Ainda não. Pô, esse vídeo vai me matar, viado! E aí, o bagulho em 360p?